Apenas no primeiro semestre deste ano, a Receita Federal apreendeu quase 738 milhões de reais em mercadorias e veículos, frutos de contrabando ou fraudes. Entre os produtos apreendidos também estão brinquedos, eletrônicos e bebidas alcoólicas. Os 738 milhões de reais em mercadorias e veículos é resultado da ação da Receita Federal nos portos, aeroportos e unidades de fronteira terrestre de todo o Brasil. No mesmo período do ano passado, o valor de apreensões chegou a quase 765 milhões de reais. Segundo a Receita, o número do valor apreendido caiu porque o dólar está mais caro e também porque a fiscalização da Receita nas aduanas está mais intensa. Temos atuados cada vez mais pontualmente, com inteligência, gestão de risco, mas com melhores resultados. Então, crescendo o número de multas e apreensões e resultado desse processo de coordenação e atuação com demais órgãos de controle. Nos aeroportos, por exemplo, em média 46 mil passageiros foram fiscalizados por dia no primeiro semestre deste ano. Os postos de fiscalização da Receita Federal estão presentes em 35 terminais de passageiros e outros 43 de carga. Segundo a Receita Federal, o contrabando de cigarros e medicamentos ainda exige da Receita uma atenção especial. O contrabando de cigarro continua bastante intenso, é um produto de difícil combate, mas nós crescemos 100% na apreensão de cigarro no ano 2013. E verificamos que medicamentos também teve um crescimento significativo no primeiro semestre de 2013. E isso pode ser decorrente dessa dinâmica do mercado e de uma maior oferta de produtos contrabandeados de medicamentos nos países vizinhos e na prática do contrabando.